Veja, Alexandre, cheguei em São Bento do Nuno em 1970. Mas você não nasceu... Não, nasci em São Bento. Eu nasci. Cheguei... Meu pai morava em Queimada Grande. E em 1970 ele veio para São Bento. E aí eu nasci na maternidade, né? Aqui em São Bento, entendeu? Então, Alexandre começa a sua história em 1970, nascendo nessa cidade maravilhosa, nessa cidade... Bom, que dispensa comentário. E aí, aonde Alexandre começa a se envolver com a comunidade? Na escola Rodolfo Paiva. Quando fui estudar, com meus sete anos de idade, e aí a gente começa a participar da vida pública das pessoas. Porque você começa a conviver com vários alunos, com vários colegas, e aí você forma amizade na escola. Você cria um vínculo muito carinhoso com os professores, com diretores, né? A minha diretora, Dona Isolina. Meu Deus, tem um carinho que Deus a tenha em um bom lugar. Mas Dona Isolina, eu nunca vi... Olha, tinha a gente que tinha sete, oito anos, quem tinha 14, 15, 18 anos, quando ela balançava aquele sininho, ninguém ficava no corredor. Isso era a época da ditadura? Isso, isso, isso. Mas ela era rígida? Rígida, rígida. Mas ela era de brava, não? Não, ela não era brava, ela era rígida, né? Ela chegava, menino, pronto. Ela dizia assim, menino, oxe, o camarada corria. Esse negócio de você fazer alguma traquinagem lá e dizer assim, vai pra casa, só vem com o pai e com a mãe. Isso funcionava de um jeito. A gente chegava na escola, a gente formava a fila, cantava o hino nacional, o hino de Pernambuco, entendeu? Era muito diferente dos tempos de hoje. O aluno tinha um respeito pelo professor, pela diretora, de uma forma incrível, né? Coisa que a gente não vê muito hoje, nos dias de hoje. Mas aí, Alexandre Bateté chegou nessa fase. A primeira, eu posso dizer, é o Rodolfo, foi a escola. Agora também tem uma lembrança muito boa na Vila Mariá também. Estudei na Vila Mariá. Estudei na Vila Mariá. Ali foi um encanto. Jardim da Infância, se chamava, né? Então tem música ainda que meu neto canta que eu cantava lá. E ele, essa semana, eu ia viajando com ele no carril e começou a cantar, né? Bom dia, amiguinho, como vai? A sua simpatia nos atrás. E a isso, rapaz, me chamou. Eu voltei à Vila Mariá. Eu voltei àquele tempo. Então, Motinha, começou por aí. Depois, quando eu fui entrando na adolescência, meus pais católicos, católicos praticantes, e aí eu fui para a igreja. Chegando na igreja, na época do padre Orlando, a gente, a gente foi convidado para trabalhar como coroinha, na época não era coroinha, era sacristão. Então, a gente ficou lá e depois do padre Josias veio o padre, não, do padre Orlando veio o padre Josias, daí a gente ficou lá também, trabalhou até o falecimento dele, aí que ele faleceu, foi enterrado em Palmeirina. Um padre, falar de padre Orlando é falar de um padre que tinha uma sensibilidade, uma pessoa assim, muito integrada na sociedade de São Bento, mas o padre Orlando, o padre Josias já tinha uma característica diferente, entendeu? Era um padre mais aberto, mais visitador, mais social, entendeu? Eu lembro que Zéfa, que a gente chamava Zéfa Ruela, tomava um, hoje ela não bebe mais, mas naquela época ela vivia, coitada, numa fragilidade muito grande e ele construiu uma casa para ela, colocou ela lá e ela começou a se restaurar, a gente pode dizer assim, entendeu? E hoje ela dá esse testemunho quando a gente se encontra. E eu participei da construção dessa casa, que fica ali por trás de onde é a casa do Gari hoje, ali por trás do Eupídeo. Sim. Que aí eu te chamo a Rua da Vara. A Vila Nova, Vila Nova, tem um monte de nome. Tem um nome de... E no final é Rua da Alegria, sabe? É Rua da Alegria, é? É, porque a Vila Nova, o Adeto Costa e o Santo Afonso 2 saem tudo da Rua da Alegria. É, né? Migraram para lá. Que era o Buraco do Tatu. Sim. Acho que eu lembro as meninas, né? Isso, lembro, lembro. Buraco do Tatu. E terminou em algumas... Ela morou na Rua da Alegria, inclusive. Zé, foi na época da filha dela, né? Que tinha filha, assim, que passou, fez história por ali. E olha aí, eu não sabia dessa. Ela me contou que tinha morrido e ressuscitado. Ela contou a história. É, ela contou essa história. Ah, Zé falou ela. Opa, que eu diga, não, que ela joga pedra. Ela falou essa história mesmo. Lembra? Ah, rapaz, eu não sabia nada dessa história. Uma figura que já registrou seu nome na história do livro de São Bento. Sim. Uma celebridade da nossa história. Nossa história. Olha aí. conta lá a sua história. Como Eduardo, né? Enfermeiro Eduardo, que também colocou lá seu nome na história. E seus discursos. Isso. Olha aí. Inflamado ali. Que palaforça! Eduardo. Está no céu também. Está no céu, com certeza. Que arretado. Mas aí, então, a história na igreja. Você entra, isso tudo na juventude. Jovem, ali. Sim, sim. No caso, de menino, Meus 13. Do meus 13 aos meus 17 anos. 16, 17 anos. Tinha pastoral naquela época já ou era outra política da igreja ainda? Tinha, tinha pastoral. Era as SEBs, né? É, sim. E, assim, tinha muita reunião de evangelizadores. O pessoal da zona rural vinha, né, para uma vez por mês onde chama o prédio do padre. Nós ficávamos reunidos lá e a sexta e o sábado. Que era um momento muito interessante, sabe, Motinha e Naldinho? Eu aprendi muito. Aprendi. Na verdade... Foi a segunda escola. Foi a segunda escola, né? Foi a segunda escola. Foi a escola da sensibilidade, a escola, não é, do servir. Porque, veja, você pegava naquela época, na década de 80, o pessoal, os evangelizadores, quem tinha, vinha de bicicleta. Aquela bicicletazinha monarca, o calói, com aquele bagageirozinho, cada um trazia um quilo de alimento. Para quê? Para a gente fazer a janta, o café e o almoço do sábado. Chegava na sexta-feira, de tarde, e eu convivi com esse pessoal. Eu tinha meus 13, 14 anos. 12, 13, 14 anos. Então, convivi muito com isso. Essa questão de mutirão, de trabalhar em mutirão, de ver, o fulano está precisando de algo. Então, vamos juntar aqui, fazer uma campanha e ajudar aquele fulano. E aí, a gente foi tendo essa base. A igreja tinha muito isso. Dom Helder, por exemplo, era diferenciadíssimo por conta dessa coisa. Ele tinha essas ligas camponesas, de estar junto. no Recife, aquele projeto das casas ali, onde o pessoal morava em Palafites, e eles sempre ajudando. A igreja tinha... Os padres ficaram... Saíram mais diretamente de fazer a campanha. Não sei se porque também naquele momento tinha uma ditadura. Acho que tinha isso. A igreja era mais de esquerda. O pessoal da direita chamava... Era o bispo de vermelho. Chamava o Dom Helder. Dom Helder era junto. Então, eram importantes essas ações, porque, de qualquer forma, estava, além de levando Cristo, a imagem de Cristo, o Cristo na vida da pessoa, mas também essa oportunidade de comer, pelo menos isso. É verdade. E, Maltinho, era a teologia da libertação. Sim. que depois retrocedeu, mas, veja, também tudo pelo contexto do momento, da época. Então, a igreja, ela levantou essa bandeira de uma forma que, na época, era a bandeira certa de fazer com que o nosso país realmente desse uma mudada. E, graças a Deus, a gente vai evoluindo aí. A gente vai vendo. No mundo, inclusive, o Papa Francisco fazia isso na Argentina. conheci alguma coisa e depois eu fui assistir, não sei se você já assistiu, se tem tempo, o prefeito, os dois papas. Dois papas, assisti. Que aí ele, inclusive, cita o Dom Helder aqui e também mostra o trabalho dele lá. o Dom Helder aqui